Na alegria ou na tristeza, faça chuva ou faça sol, frio ou calor, ela é paixão nacional. Esse amor eterno é o que sentimos pela nossa querida e democrática calça jeans. Mas você sabe como surgiu essa peça que veio para revolucionar a maneira de vestir do mundo inteiro? Não sabe? Então vou te contar. Em meados do século XIX, a Califórnia estava recebendo 300 mil pessoas em busca do ouro. O alemão Levi Strauss, na época com 24 anos, ficou sabendo que todos esses mineradores iriam precisar de barracas para se alojarem. E com visão de empreendedor, Levi juntou todo o dinheiro que tinha e comprou lonas para vender a esses mineradores. Chegando lá, teve a triste notícia de que todos esses mineradores já tinham as suas próprias barracas. E agora? O que fazer com tantos tecidos? Foi então que ele teve a brilhante ideia de confeccionar calças bem resistentes com esses tecidos, já que era uma necessidade de todos os mineradores. A partir dessa peça grosseira e robusta que foi se remodelando, recebendo lavações, que em 1860, o modelo 501 da Levis marcou a história como a primeira calça jeans do mundo. A partir daí, ela se tornou objeto de desejo da juventude americana. Quando Marilyn Monroe, Marlon Brando e Elvis Presley começaram a aparecer com essas peças, ela tornou-se conhecida no mundo inteiro por sua praticidade e versatilidade. É fascinante a história da calça jeans, não é mesmo? Como vimos então, a primeira calça jeans do mundo foi criada pela Levis. E Levis você encontra aqui, na Lalesca. Levis você encontra aqui, na Lalesca.